Talvez você já tenha várias vezes contado calorias ou feito dieta dos pontos. E aí, funcionou de verdade? Ou você faz isso até hoje? Como é que é pra você? Me conta aí. Hoje nós vamos conversar sobre isso e eu vou te dar o meu ponto de vista com relação a essa situação. Eu sou a Jaceara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, dê um like e inscreva-se em nosso canal. E então, dieta dos pontos. Como é que a gente faz uma dieta dos pontos ou dieta calórica, onde a gente conta as calorias? Esse tipo de dieta funciona como? Esse tipo de dieta, eu costumo dizer que é pras pessoas que não gostam de alimentos naturais. E elas têm uma desculpa aí de dizer, ah, vou fazer uma dieta com 500 calorias. Nessas 500 calorias eu coloco o que eu quiser lá. E aí, geralmente, eu estou falando geralmente, não estou falando que todas as pessoas fazem isso. Geralmente, a maior parte das pessoas que eu vejo fazem com. Colocam produtos industrializados ou alimentos que elas gostam muito. Como, por exemplo, às vezes vai colocar lá na dieta dos pontos ou dieta das calorias, um brigadeiro, um salgadinho e uma Coca-Cola. Fechou 500 calorias. E aí, come só isso durante o dia. E aí, essa pessoa vai fazendo isso consecutivamente por vários dias. E aí, pode ser que até emagreça, né? Mas não tem uma qualidade no emagrecimento, né? Se é uma pessoa obesa que vem fazendo isso, diminuiu muito. Ah, ela comia 5 salgadinhos e hoje ela come 1. Ok, melhorou um pouquinho a alimentação. Porque imagina quando comia 5. Tomava 5 litros de Coca-Cola. Hoje, toma 1. Reduziu, então, ok, está um passo mais adiante. Então, está um pouquinho melhor. Mas em termos de saúde, a qualidade dos alimentos que são escolhidos compensa? Esse tipo de alimento, quando a gente coloca lá, troca alimentos naturais por alimentos que vão só ser pontos e não tem qualidade nutricional. Isso compensa na nossa vida? Nutricionalmente falando, não, não compensa. Por quê? Pode ser que você tenha até um emagrecimento. Mas aí, que tipo de emagrecimento? Que qualidade? Um emagrecimento com flacidez, com perda muscular ou com perda óssea? Isso vai fazer bem para a saúde dessa pessoa? Não vai. E ela vai continuar viciada nesses alimentos industrializados. Que, consequentemente, a Ainge reduziu ali por uma, duas semanas, um mês. E daqui a pouco, ela continua com essa compulsão por doces ou por esses industrializados. Por que, de fato, esses alimentos viciam? E aí, algumas pessoas vão dizer assim, ah, esses alimentos não viciam. Esses alimentos não viciam. Então, se não vicia, por que você não consegue ficar sem? Fica sem. Se não vicia, é só você tirar. Tira o açúcar e eu quero ver você ficar sem o açúcar, sem mimizar, né? Sem reclamar. Se você consumir açúcar e quando você retira, você sabe que no outro dia dá vontade de você comer açúcar de novo. Por quê? Porque vicia. Porque o mecanismo de ação do açúcar é o mesmo da cocaína. E ele vai fazer com que você precise de mais e mais e mais. E aí, o que que acontece? É uma droga? Eu deixo aqui a pergunta pra você. Você acha que é uma droga? Eu não vou responder isso aqui pra vocês. Eu quero que você reflita e que você pense se é uma droga ou não. O que eu acho é que, assim, pessoas não se viciam em alface, em cenoura, em brócolis, em rúcula, em agrião. Por quê? Porque são alimentos naturais. Não tem substâncias viciantes ali dentro. Então, por que as pessoas não fazem, então, essa dieta dos pontos colocando alimentos naturais? Porque elas querem continuar consumindo os alimentos industrializados. E aí, tá tudo certo. A escolha é de cada um. Mas eu quero que você fique refletindo sobre isso. Se realmente, de fato, o seu cérebro não tá te enganando e fazendo com que você pense que você está tendo uma alimentação saudável. Porque tá reduzindo, restringindo os alimentos. Olha, eu recomendo que se tenha equilíbrio. Que o equilíbrio faz com que a gente tenha saúde, qualidade de vida, bem-estar. Que você viva por mais tempo. Que você não estraga as suas células e nem os seus órgãos. Que você viva bem, com qualidade e com bastante energia. Cada pessoa segue a orientação que quer. Cada pessoa acredita no que quer. Ou naquilo que mais faz sentido pra cada um. E ninguém é obrigado a acreditar 100% aqui no que eu tô falando, né? Aqui eu tô dando o meu ponto de vista, a minha experiência. Se você não concorda, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Não precisa você ficar ofendido se você faz dessa forma e você não deseja mudar. Eu tô falando aqui pras pessoas que querem ter um esclarecimento. As pessoas que querem mudar. As pessoas que querem também ter mais qualidade de vida. Eu sugiro que busque uma alimentação natural. Uma alimentação equilibrada. Onde você possa sim ter emagrecimento. Mas um emagrecimento com qualidade. Sem ter flacidez. Sem ter perda óssea. Um emagrecimento onde você esteja nutrindo o seu organismo. Um emagrecimento onde você esteja, de fato, em congruência com o seu organismo. Uma incongruência com o seu corpo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, tudo bem. Eu desejo que todos nós tenhamos uma excelente semana. Uma semana com bastante vida. Com bastante qualidade. Uma semana com bastante energia. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head. I don't care.